O dia que o Mano Brown expulsa policial do chão Racionais, entendo o motivo, vamos tá reagindo aí rapaziada, agora aí ó Oxi É a polícia? Caramba mano, é um vídeo antigo né? Olha só, o Brown era novo mano, no ruim mano, rapaz do céu, não tinha medo não cara, você é louco, o bicho é brabo Olha a multidão cara, vai abelido mano, olha só, vamos voltar aqui ó Nossa mano, calma aí que o som parou, que cacetada, deixa eu voltar aqui Rapaz, mas olha só cara Olha só cara, a galera vai dormindo mano Olha só Rapaz mano O que que a polícia tá fazendo no palco aqui, você vira ele falando, o que que a polícia tá fazendo aqui no palco Rapaz, bicho, não tinha medo não mano Rapaz, olha só, escuta Rapaz Não, mais um pouco aqui ó, olha só o que ele fala Ó O pessoal xingando Oi Ar cabeça Eita Rapaz, quase deu treta ali, mano Quer dizer, deu, né? Eu acho que sim, né? Acaba o vídeo Rapaziada, mano Eu não tinha visto esse vídeo, é um vídeo antigo, né? Um vídeo antigo aqui Do Brau Do Racionais Rapaz do céu, mano Pra você ver, né? Que a polícia já vem Não é de hoje Perseguindo o Racionais e tal Pô, mas interessante, né? O Brau, mano, não tinha medo não Era mais novo, hoje ele tá mais, né? Vamos supor, pensa um pouco mais Antes de agir, né? Caramba, mano Interessante, interessante esse vídeo aí, mano Aí eu fico pensando, mano Pra chegar nesse nível aí O quanto que as polícias não perseguiram eles, né? Quanto tempo não perseguiram Os Racionais ali, né? Pra subir no show Dos caras, né? No palco Pra subir no palco e tentar De alguma forma ali Interromper o show Então você já entra naquela, né? Começa a pensar Pô, não é de hoje Às vezes até o Brau já tava cansado E tipo, ali Aproveitou o momento Pra dar, de certa forma, um hype também Porque a galera Entrou a delírio Xingou a polícia E os caras ficam mais loucos da vida É mais um motivo Pra eles perseguirem, né? Porque Todo mundo ficou do lado do Racionais, né? Enfim, a periferia já Tem um certo preconceito Com a polícia e tal Então isso Cara, fez a multidão E ao delírio Xingar a polícia E daquele modelo, né, mano? É um vídeo antigo ali O Racionais, acho que o Brau Deveria ter uns 20 e poucos anos ali, né, cara? Não tenho Aqui não tem Vou até ver aqui Mas não tenho A data do conteúdo, né? Que esse vídeo já tem uns 2 anos Mas O vídeo deve ser muito, muito mais antigo Sei lá 10, 15 anos Então a gente não consegue ver aqui o certo Qual é a data do Brau, né? Quer dizer A idade do Brau Mas Rapaziada Interessante, mano Interessante Que não é de hoje Que os caras é perseguido Não é de hoje Que os caras, né Bateu muito na tecla Sobre polícia Sobre Esse preconceito De periferia De rapper Enfim Não é de hoje, né, rapaziada? Mas é isso aí, mano Vim trazer esse vídeo aí Que eu achei Eu vi aqui alguma coisa Aqui na internet Foi eu vou trazer pro canal Que acho que é legal A gente relembrar uns momentos aí Dos anos 80 Ou anos 90, né? Do Brasil Junto com o Racionais Com o Mano Grau E tudo isso Isso aí Com firmeza, rapaziada Tamo junto Eberton Santos Canal falando de rap E não se esqueça De se inscrever no canal Dar aquele like Ajudar a gente aí A voltar pro canal, né, mano? Beleza, rapaziada? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu